Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é o dia da minha colação de grau, o dia mais aguardado todos esses anos. Eu sonhei com esse dia, o dia que eu oficializo a minha graduação em ciência da computação. Tô muito ansiosa, muito feliz. Hoje eu peguei o dia de abono, então eu vou resolver várias coisas durante o dia. A minha família vai vir de outra cidade também, minha família, meus pais, né? Meus avós. E pra gente passar esse dia juntos e todo mundo ir lá e comemorar. Eu vou vestir a minha tão sonhada beca, vou pegar o canudo com meu diploma certificado, que na verdade... Ai, gente! Eu sonhei tanto com esse dia que vocês não têm noção. Enfim, também eu tenho que resolver várias coisas, tenho que terminar uns slides, que é uma apresentação, minha apresentação final de inglês, curso de inglês. Eu tenho que também ir cortar o cabelo, queria fazer minha unha, pintar, né? Não fazer, porque não vai dar tempo. Enfim, tem várias coisas pra fazer. Eu tô muito animada, muito feliz. E... é isso. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, é? Eu falei que eu tô de abono? Isso significa que hoje eu tirei o dia de folga pra me dedicar a isso. pra me dedicar as minhas coisas, ao salão. Ah, isso vai ser rápido. Não vai ser um dia de princesa como eu queria que fosse. Vai ser só cortar o cabelo. E aproveitar a minha família, que tá vindo aí, eles não vêm sempre, né? E poder fazer o meu dia ser ótimo, indo lá na colação, pegando meu certificado, pra pendurar na parede e mostrar pra todo mundo que eu me formei em ciência da computação. Gente, nada a ver com nada, é que eu nunca sonhei que eu ia me formar em ciência da computação. As pessoas me pediam, quando eu era pequena, eu falava medicina veterinária. Depois, eu comecei a falar, poxa, eu gosto muito desse negócio de arquitetura, designer, eu acho que eu vou fazer isso. Ciência da computação, cara, é uma programação, tipo, eu treino é uma coisa sem saber nada. Saia sem saber nada. Ah, tô brincando. Ai, meu. É isso, gente. Tô muito feliz. Vamos lá. Vamos lá. Meu café da manhã. Dois ovos, um espresso com leite, sem açúcar. Era pra ser um café bonito, né? Pra eu fazer um blog e tal. Mas é a realidade. E eu tô aqui, participando numa reunião do meu trabalho, porque mesmo tendo de abono, eu quero participar. Mexendo agora na minha apresentação de inglês, aproveitar o dia de abono, quero mexer nisso. E eu também acabei de fazer minha unha, tá bem brilhosa. Eu não vou mostrar de perto, porque eu não tirei cutícula nem nada, eu só deixei e pintei mesmo. Olha, jogando. Tô de vestido. É, agora eu vou no salão, cortar o cabelo, mas é só tirar as pontas, então eu nem criei expectativas. Partiu. Tá chovendo. Tá mais curto. Tá mais curto só. Não inventei nada novo, porque não adianta fazer cacho, porque não fica. Ele cai. Ah, aqui tá uma luz melhor, eu acho. Vou mostrar. E também eu vou colocar chapéuzinho lá, que eu esqueci o nome. Aí fazer cacho pra quê, né? Gente, eu tenho uma novidade. Hoje o dia ficou mais incrível ainda. É, porque eu participei de um processo seletivo, né? Eu trabalho hoje como técnico. O cargo de técnico é pra quem está cursando ainda. E eu agora me formei, né? E eu participei de um processo seletivo pra quem está formado. Ou seja, o cargo é maior, né? Com o salário respectivamente maior também, né? Ai, cara, e a pessoa do RH? Acabou de me ligar. Mulher, ai, minha esquisita cidade. Enfim. Eu passei. Eu tenho a sensação de que eu tô terminando o ano com chave de diamante, sabe? Nem de ouro. Porque de ouro é como tá. De ouro é a atual. Eu digo diamante porque pra mim, de ouro, é maravilhoso, diamante melhor, entendeu? Então eu já tô fechando com chave de ouro agora. Mas cada vez eu recebo uma notícia boa, então parece que é de diamante. Enfim. Calma. Tô nervosa. Tô pronta, gente. Olha só. Agora são seis e cinco. Eu tinha que estar lá seis horas. Enfim. Eu vou chegar atrasada. Porque da minha casa até a universidade é pelo menos uns 20, 30 minutos. Ai, que susto. Tem. Meu esposo me morreu mesmo. Tava zoando até agora e eu não tava gravando. Se tem que querer. Achei que tava gravando e eu não tava. Tô muito emocionada, gente. Vem vários presentes hoje. Ó, vem esse colar do meu esposo. E esse anel. Da minha mãe. Eu tô muito feliz. Amorzinho. Amorzinho. É só as meninas! Só poderosas! Esse momento solene é de satisfação e alegria não apenas para os formandos. A conquista da comunhão de um grupo superior é uma vitória também dos familiares, que entrem os formandos do curso de Ciências da Computação. A conquista da comunhão que é maravilhona demais! gewid Youth, isso será um justo apoiador, com uma aceita imensação de os원이 de! Odeiro 47, 08 de milhação 4, O que é isso? 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 O que é isso?